Desculpe. Olhe... Vamos subir à sala da senhora Kiefer e nos sentar. Ela nos deixa usá-la às vezes para alguém especial. Eu vou lhe pedir. Então não está brava? Não, não estou brava. Porque se estiver brava, é melhor a gente cancelar tudo isso. Você é mesmo muito engraçado. E aí E aí E aí E aí Eu nunca pensei que pudesse ser assim. Ninguém jamais me beijou desta maneira. Ninguém? Oh, não, ninguém. Nem mesmo um, entre todos por quem foi beijado. Bem, eu preciso calcular. Quantos homens você pensa que já ouve? Como vou saber? Não pode me dar uma estimativa. Não tem máquina de somar. Tem sua máquina de somar com você? Esqueci de trazê-la. Ah, então acho que não irá saber, não é? Provavelmente eu já saiba. O que houve? O que está querendo ensinar? Por quê? Há algo para que eu ensinue? Talvez tenha havido longa linha de festas assim. Você deve estar louco. Estou mesmo? O que diz de quando você e Holmes estavam lá no Fort Bliss? Já ouviu falar de um soldado chamado Stark? Malone Stark? Sim, claro. Sim, claro. Conheceu-o também, não é? Não é? E eu fui esquecer que você é igualzinho a todos os outros. Mas é verdade, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? A hora que você está vendo?